Fala gambadão, hoje eu vou, tomando uma sétima, não é disso que eu vou falar não, 10h30 da manhã, sábado, não façam isso. Hoje eu vou falar sobre o meu fermentador de inox, as alterações que eu fiz para melhorar a minha utilização, tá? O produto está pronto, o produto vem pronto e você usa do jeito que vê que vai funcionar 100%, mas eu fiz umas alterações porque o Robinho gosta de alterações, acompanha aí. Esse meu fermentador ele é vendido como 50 litros, porém cabe mais, eu acho que cabe em torno de 65, 68 litros, mas o Gabriel da GF Nox vende como 50 litros. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando todo o fermentador, como ele é, beleza? Aqui eu só vou mostrar as alterações que eu fiz para me atender melhor. Vou virar a câmera aqui, aqui ele está numa fermentação de uma neipa que vai entrar no canal, vou deixar aqui em cima quando entrar. Eu vou mostrar item por item do que foi feito. Eu ia colocar o celular no tripé, mas é mais fácil fazer assim. Ó, aqui é um spray ball, isso daqui já acompanha o produto, tá? Ele já manda o fermentador com isso, então todos os fermentadores que saírem de lá já saem com spray ball. Isso tem já uma vantagem, porque uma bolinha dessa aqui é cara, dá uma avaliada em tudo isso. Esse daqui é um tubo 3 quarto que conecta lá dentro com o spray ball. Vou deixar um vídeo rolando para vocês, mostrando como é que funciona o spray ball e como ele é encaixado, belezinha? Aqui eu tenho um conector demifit. Por que eu tenho esse conector demifit? Para ligar minha bomba. Eu fiz uma bomba aí de 24 volts, eu estou mostrando aí no vídeo para vocês. Ela é uma bomba bem forte, ela consegue 800 litros por hora. E eu fiz a ligação, tudo em demifit para poder ligar aqui em cima. Já mostro um detalhe para vocês. Esse cara aqui, ele é rosqueável, por quê? Eu tiro ele daqui para conseguir conectar a mangueira da K60, da Easybrew. E daí eu entro com o mosto aqui, depois que eu termino a abraçagem. E o mosto vai entrar aqui, vai e não dá todo o fermentador. Essa parte não tem segredo. Então eu entro com o mosto por aqui. E a da Easybrew é só rosquear. Ótimo, perfeito. Desse lado aqui eu coloquei uma válvula em 3 oitavos para fechar a saída. Originalmente aqui vem uma válvula de alívio, uma válvula de segurança. Por que eu coloquei essa válvula? Porque eu tenho uma expanding valve. Essa expanding valve quem comercializa é a Beertec. Beleza? Eles me deram lá. E eu coloquei aqui nesse fermentador. Por que eu coloquei essa expanding valve? Porque daí eu consigo ajustar certinho a pressão de fermentação que eu quero. Legal, porque aqui eu não uso nem o airlock e nem o blow-off. Como que eu faço? Eu coloco aqui nos dois primeiros dias. Eu alivio toda a pressão do fermentador. Para a grande maioria dos estilos. E eu alivio por aqui. Como que eu regulo? Eu ajusto, eu solto todo ele. Depois eu vou apertando só para encostar na mola. Então fica com 0.01 de pressão aqui dentro. O suficiente para não entrar atmosfera. E uma possível contaminação ou qualquer outra coisa do tipo. E também o suficiente para isentar a minha necessidade de usar airlock ou blow-off. Depois do segundo dia eu só venho aqui ajusto e seguro. Aqui eu estou segurando em torno de 1.3 bar. Desse lado aqui ele tem o manômetro. Esse daqui eu não mexi. Já é um manômetro original. As válvulas que vem nele. São todas válvulas de 3 quartos. E para todas elas eu coloquei. Ali é lúpulo, tá? Não é sujeira não. Lúpulo. Estou fazendo neipa, neipa, lúpulo. Em todas as válvulas eu coloquei um redutor 3 quartos para meia. E aqui eu tenho um conector meia para 3 oitavo demifit. Então, de novo, 3 quartos para meia. E aqui eu não tinha a rosca de meia. Aí eu coloquei uma rosca de 3 oitavo para 3 oitavo, tá? As duas boquinhas aqui são iguais. E aqui, de novo, um redutor de 3 quartos para meia. E daqui eu usei um nipple. Uma conexão diferente. De novo, o demifit 3 oitavo. Como você vai montar isso aqui, pouco importa. O importante é que eu tenho 3 oitavo, 3 oitavo e 3 oitavo. A ideia é essa aqui. Aqui é só um exemplo, mas um tubo demifit de 3 oitavo tem essa medida. Aqui, ó. Coloca um tampão só para evitar que caia alguma coisa aqui dentro. Tudo bem? Porque aqui a geladeira, ela forma gotículas. E pode pingar aqui dentro. E pode contaminar. É difícil pra caceta, mas pode contaminar. Beleza? Então, eu vou tirar o tampão aqui. Olha lá. Tirei o tampão. Então, a ideia é entrar com um tubo demifit 3 oitavos aqui. Olha lá. Entrou. Ou então, se eu precisar, entrar com um tubo 3 oitavos aqui. Também entrou. Ou então, se eu precisar, entrar com um tubo 3 oitavos aqui. Também entrou. Aqui, a bomba que eu montei. É uma bomba em 24 volts. Tá? Procure por esse modelo aí, dessa forma, que vocês vão encontrar. Vende no AliExpress. Vende no Mercado Livre. Eu comprei no AliExpress mesmo. Então, 24 volts. 800 litros por hora. O mais importante é isso daqui. 800 litros por hora. Ah, eu queria de inox. Vê se ela manda 800 litros por hora. Que dá conta. Beleza? Aqui eu faço o seguinte. Não vou mostrar pra vocês porque eu não vou fazer a lavagem agora. Mas, porque eu tô com uma neipa aqui dentro. Conecto aqui e aqui. Através de um tubo. E daqui, dessa saída, eu conecto aqui em cima. Com o spray bola dentro. E deixo circulando. Pra lavagem eu uso o Caliclin K505. A GTL comercializa. E fica circulando. Tira o Caliclin lá de cima e joga aqui. E ele garante a lavagem total do fermentador. Funciona muito bem. Daqui, eu somente tiro essa parte. Coloco ali fora. E vai pro ralinho. Depois disso, encho de sanitizante. Certo? E o sanitizante, de novo. Eu circulo pelo spray ball. Pra lavagem, eu também faço dois. Eu faço outro tipo de lavagem. Que é saindo daqui de baixo. E entrando aqui. Então fica circulando só aqui embaixo. Sem usar o spray ball. Deixo um tempo. Depois eu tiro daqui. Mando lá pra cima. Usando o spray ball. E depois eu tiro daqui. Indo lá pra cima. Usando também o spray ball. Aqui a marca dos caras. Jeff Knox. Tá aí. Isso daqui é muito louco. Ele fez um negocinho aqui. Pra gente escrever. A gente escreve com um pincel atômico. Isso daqui é gravado. Não é adesivo. Pincel atômico. Depois a gente apaga. A sanitização eu faço da mesma forma. Tiro o iodo daqui. Jogo lá pra cima. Tiro o iodo daqui. Jogo lá pra cima. Depois eu fico fazendo uma circulação. Isso durante a braçagem. Então eu só venho aqui. Desligo a bomba. E faço outro tipo de conexão. Esse daqui é o fermentador. É o jeito. Com todas as alterações que eu fiz. Então é isso galera. Essas foram as alterações. O vídeo é bem curto. Não vou ficar enchendo de linguiça. Porque daria pra eu ficar falando horas e horas. Mostrar circulando. Essas coisas todas. Infelizmente também não dá. Porque eu tô com uma cerveja aqui. Mas também mostrar circulação. É só ganhar tempo no YouTube aí. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se passou alguma coisa. Pergunte aí. Vou fazer um vídeo ainda sobre fermentação sob pressão. Esse vídeo não é sobre fermentação sob pressão. É apenas pra mostrar as alterações que eu fiz no fermentador. Pra me atender melhor. Então não vou falar realmente sobre isso. E se ficou alguma dúvida. Pergunta aí embaixo. Que eu vou responder com certeza. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. A corzinha. Essa aqui eu fiz no biabão. Sem circulação. Aí ficou turvão. Vou mostrar ele. Aqui eu tenho um conector demifit. Por que eu tenho esse... Por que eu tenho esse conector? Esse cara. Ele é rosqueável. Caralho. Solta mano. Esse cara. Esse cara aqui. Ele é rosqueável. Eu vou colocar ele. Blow. Jove. Blow. Off. Obrigado.